A equipe de salvamento terrestre do segundo pelotão de bombeiros em Guaxupé foi acionada na manhã de quarta-feira, 17 de janeiro, para a captura de uma cobra dentro do quintal de uma residência no bairro Vila Santa Bárbara, próximo a Coaxupé. No local, os bombeiros retiraram uma caninana de grande porte, de aproximadamente dois metros, que estava no canto do muro entre os vasos de plantas do quintal da residência. A caninana é uma serpente preta e amarela e possui uma dentição áglifa, ou seja, não possui presas inoculadoras de veneno, o que faz dessa espécie não peçonhenta. Ela pode até morder ao se sentir ameaçada, mas não representa perigo para o homem. Apesar do tamanho da cobra capturada, essa serpente pode chegar a 3 metros de comprimento.